MEGASPACE MEGASPACE Essa imagem aí só no site do MEGASPACE Pra você poder ver O cara tá pela segunda posição Não posso dizer nem que é uma câmera on-board, né? Ela é on por instalar o carro, né? E aí, vamos lá Filipe, 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 Filipe Filipe na primeira posição do carro no 99 O líder do campeonato é o Hilton Pena Pelas contas que fizemos, o Hilton não precisa mais ganhar a corrida esse ano Pra ser campeão Vem segundo o Hilton Líder do campeonato Filipe na primeira, o Hilton no segundo Anderson, Leandro e Flamengo Dentro do esperado já vem Eduardo Gontijo Olha lá, olha lá, na briga pela penulta posição Meteu por dentro Passa e já conquista a segunda posição na categoria light Carro preto número 6 Vem segundo o Hilton no primeiro Pasco em frente A arquivacana pela primeira posição do carro número 29 Traz com ele o segundo colocado que é o carro número 53 Que é o Milton Pena que traz com ele o terceiro que é o 77 O Hilton da sua defreta que traz com ele o quarto que é o 7 Leandro Na categoria light, o carro número 65 é o primeiro, o Fábio. O segundo, o número 6, o Eduardo Gontijo. Já vamos ter briga pela primeira posição. Pela categoria light, 65 e o 6. Dante, penúltimo e penúltimo colocados na pista. O Felipe, Felipe Abril. E aí, Felipe vem para a primeira. 53, eu tô feio. Vem pela segunda posição, eu. Na freada, ele busca uma aproximação para cima do Felipe, mas traz com ele o Anderson mergulhou, hein? O Anderson mergulhou, pode tentar entrar o VAC, tirar no final da reta, vai ter que defender a posição, Hilton? Conseguiu abrir um pouquinho na reta, Hilton? Em frente ao arquivacado, aí estão os primeiros colocados. E por enquanto, Eduardo Gontijo não consegue conseguir uma aproximação para cima do Fábio, que é o primeiro colocado, o carro número 65 na curva 2. A curva 1 é a curva da galera, a 2, aí eles vêm para a curva 3. Vamos lá, vamos identificando aí o autódromo, para você poder criar um pouco mais de intimidade, conseguir me acompanhar na hora que estiver na hora da corrida. Aí, ó, 4 curva 4, o líder número 29. E essa curva, essa curva, amiga, ela traz tempo, é difícil a área de escada pequena, é? Ô, senhor, ô, e aí a curva 0, vai embaixo. Aí eles vêm para a curva da vitória. Filipe, melhor volta, 1 minuto, 1 segundo, 0,22. Milésimos. Deve baixar nessa volta, quer ver? Falei que ele ia baixar nessa volta, abaixou. Virou um 0,0.9. Baixou 3 décimos. A tendência, vou falar um negócio aqui, que quem não conhece muita categoria vai achar que eu estou ficando louco. À medida que o pneu vai gastando, vai virar mais rápido. Foge um pouquinho de uma característica originária. Parece meio paradoxal, né? Mas é verdade. O pneu novo, né, que já é o pneu no brilho, vem lixando o pneu, aí chega um estágio que ele fica excepcional. Primeira posição, carro no 29. E o Fábio França vem chegando, o Leandro, eles não são da mesma categoria, ele está conseguindo passar, o Eduardo Gontiz vem chegando. Você está acompanhando as emoções da sétima etapa do Campeonato Mineiro de Marcas e Pilotos dentro do autódromo do Mega Space. Está aí o líder pela curva 3, carro amarelo, número 29, Felipe Ribeiro. Para a alegria do Edinho. Edinho é o pai. Eu não imagino se a Júnior estivesse aqui, a mãe está desorientada. Segunda posição, o Entopeno, então líder do campeonato. Virtual campeão. Onde está muito bom, Flávia. Olha só, o Fábio passou o Leandro. E o Eduardo Gontijo vem para cima lá na retorporta, meteu por dentro. Passa e conquista a posição do Leandro. Posicionamento de pista, né? Já que eu não sou de categorias diferentes. Tem problema o Leandro, hein? Ah, o Leandro passou o Leandro aqui, meu Leandro. Estou me abastando também. O Leandro deve estar naquela de completar 75%, o que é importante para poder pontuar e descartar depois. Tem problema o Leandro. Vamos ver o que aconteceu. Eu não sei se o Leandro perdeu uma marcha, que está andando só de terceira. Não está entendendo. Vai para o box. Vai para o box. Vai para o box, o Leandro. Vai para o box, o Leandro. Vamos ver qual foi o problema no carro do Leandro. Já chegou e batendo no... e desligando o carro. Olha lá. Olha lá. Eu estou bom. Eu estou bom na previsão, viu? Matei a bola. Foi câmbio mesmo. Ah, bom. Quando você perde uma marcha, você tem que andar o circuito inteiro com a marcha só. Vai para cá, desorientado. Não sabe mais o que ele faz. Vamos com o porteiro. Sai da reta, vem para a curva 1. Vai Felipe Guilherme para a primeira posição. O carro número 29. Vai e sai da 1, vem para a 2. Que é feito em terceira marcha. 1 e 2 de terceira. Aí ele vem para a curva 3. Tem isso que é no freio. Volta a traseira de lá atrás para a segunda marcha. Aí de segunda marcha, ele caminha até chegar na curva 4. Contou na porta e segunda. Volta a traseira para a escorregar. Isso, Felipe. Usa um pouquinho a sebra se precisa ou for. Tirou o pé o Felipe, hein? Vem de segunda. Aí para a terceira, ó. Terceira marcha. Pena da direita e vai se embora. Aí vem Felipe. Apontando para a vitória. Aí vem Felipe. Trás para a segunda marcha, lá na curva da vitória. Felipe, para a vitória. Para a alegria do paizão. Vai não ficar doido. Vai subir no freio, vai ficar doido, ó. Vai Felipe. Vambora Felipe. Felipe, Felipe, Felipe. Passa e vence a sete metabas pela categoria super. Segundo. Passou o topeno. Uma dança de freitas. Flávio Costa. E aí vem Fábio França. Para vencer a categoria light. Vambora Flávio. Fábio, Fábio. Passa e vence a categoria light. Carmo 65. Eduardo Gautista, um segundo. Fábio França, vence a categoria light. E aí passa o Túlio Tomarino pela terceira posição. Aí Felipe, sendo cumprimentado ali pelo Anderson. Vai ser cumprimentado também pelo Wilco Pena. Fábio França, vence a categoria light. 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 Obrigado.